Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês! Hoje vamos aprender alguns verbos de ações físicas. Listen and repeat. Breathe. Respirar. Você pode respirar através do seu nariz ou de sua boca. You can breathe through your nose or your mouth. You can breathe through your nose or your mouth. A maioria das pessoas respiram em torno de 12 a 15 vezes por minuto. Most people breathe about 12 to 15 times a minute. Most people breathe about 12 to 15 times a minute. Smile. Sorrir. As pessoas sorriem quando estão felizes ou para serem educadas. People smile when they're happy or to be polite. People smile when they're happy or to be polite. Ha! Laugh. Rir. As pessoas riem quando veem algo engraçado. People laugh when they see something funny. People laugh when they see something funny. Cry. Chorar. As pessoas choram quando estão tristes. People cry when they're sad. People cry when they're sad. Yawn. Bocejar. As pessoas bocejam quando estão cansadas ou entediadas. People yawn when they're tired or bored. People yawn when they're tired or bored. Nod. Afirmar com a cabeça. Balançar a cabeça de cima para baixo em uma afirmativa. Shake. Negar com a cabeça. Balançar a cabeça de um lado para o outro em uma negativa. Muitas pessoas afirmam com a cabeça quando querem dizer sim e negam com a cabeça quando querem dizer não. Many people nod their head to mean yes and shake their head when they mean no. Many people nod their head to mean yes and shake their head when they mean no. Bend. Dobrar. Quando você pega algo pesado, você precisa dobrar os joelhos e manter as costas eretas. When you pick up something heavy, you must bend your knees and keep your back straight. When you pick up something heavy, you must bend your knees and keep your back straight. Faça agora uma frase usando um desses verbos nos comentários abaixo e melhore seu inglês. Siga o Melhore seu inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore seu inglês no seu programa de podcast. E para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika e marque uma aula experimental gratuita para conhecer o nosso trabalho. Fica aqui um grande abraço and see you next class!